Fala galera! A Honda lançou no Japão a CB400 Super 4 Edição Limitada, modelo com desenho clássico e motor de 4 cilindros em linha. Ela sai em prata fosco com rodas e tampa do cabeçote em bronze. Baseada na CB1300, a CB400 Super 4 possui ainda as cores azul metálico, vermelho metálico e preto metálico. A versão Edição Limitada aceitará pedidos até o dia 31 de maio. A Honda CB400 Super 4 possui desenho clássico que lembra as antigas CB400, mas é baseada na irmã maior CB1300. O farol é redondo, assim como o velocímetro e o contagiros analógicos. Apesar do desenho clássico, ela conta com modernidades como os faróis e lanternas em LED e motor com refrigeração líquida e injeção de combustível. As rodas também são destaques, sendo de liga de alumínio de 10 raios e na versão Edição Limitada é pintada de bronze escuro. O coração da moto é um motor de 4 cilindros em linha e 399 cilindradas, dotado de refrigeração líquida e injeção de combustível capaz de gerar até 55 cv de potência máxima. Enfim, a Honda CB400 Super 4 é vendida no Japão por aproximadamente R$ 46 mil e não há informação de venda em outros países. E aí, gostou dessa CB400? E aí, gostou dessa CB400?